Olá, senhores! Bom ou não? Bom demais! Galera, mais uma vez aqui para compartilhar muita experiência com vocês, inclusive experiências que eu vivi recentemente. Depois de vários anos trabalhando com ar-condicionado, às vezes tem uma ou outra marca que te surpreende com um ou outro defeito que você nunca viu nas outras marcas. Eu fui fazer a manutenção no ar-condicionado da Eugene, no ar-condicionado inverter, e o cliente reclamou que estava fazendo barulho na turbina. Eu meio que já imaginei, embora que estranho, uma máquina de ar-condicionado inverter fazer isso, mas eu meio que imaginei que seria o sensor de degelo que não estaria funcionando. E, de fato, só que quando eu cheguei lá, a carga de gás estava baixa, estava 50 psi para uma máquina inverter, que normalmente a carga de fluido fica acima de 100 psi. Normalmente, não que seja exato, né? Mas, enfim, ela estava 50 psi, então eu falei, está congelando e tal. Inclusive, uma curiosidade também, que não é comum se ver máquina com pouco gás, congelando a tubulação de gás, a tubulação mais grossa. Geralmente, geralmente, a máquina quando está com pouco fluido, ela congela a tubulação de líquido, né? Mas essa não, essa estava congelando a tubulação de gás. E aí, o que acontece? Aí eu falei, poxa, mas geralmente, geralmente a tubulação de gás, ela só congela por retorno de fluido, né? Quando, por exemplo, a serpentina está muito suja, os filtros, não é isso? Geralmente, aí o fluido não muda de fase, retorna líquido e congela a tubulação de gás, né? Lá na condensadora. Mas aí é o seguinte, eu fui fazer a manutenção dessa máquina, né? Dispensei o fluido, fiz vácuo de todo procedimento. E aí, para minha surpresa, a máquina não rendia, entendeu? A máquina não rendia de jeito nenhum. É como se a turbina estivesse fraca, né? Estivesse lenta demais. Entendeu? Verifiquei pressão, corrente, tudo certinho. Eu falei, poxa, o que será que pode ser? Aí eu tirei a carenagem da máquina, vocês vão estar vendo aí. E aí eu descobri o seguinte, ela congelou, né? E as alertas da serpentina da evaporadora ficou toda entupida de gelo. E aí, como eu fiz a recarga de fluido, imediatamente ela começa a resfriar de novo. Então, aquele gelo não derrete de imediato. Demora, até porque o fluido começa a circular novamente e conserva o gelo. Por isso que, aí eu entendi por que a tubulação de gás estava congelando. De fato, as alertas bloqueadas com gelo não tinha troca de calor mesmo, a carga de fluido estando baixa, ela voltou, estava dando um retorno de líquido. Porque o normal, geralmente, a gente costuma ver no dia a dia, é a tubulação de líquido congelando quando o fluido está baixo, e não a tubulação de gás. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que deu um trabalho lascado, porque eu não queria desmontar a evaporadora toda, recolher o gás, coisas e tal. Então, o que eu fiz? Peguei um copo de água morna de uma máquina de fazer café, claro, um posto de combustível, coloquei por cima e tal, e com muita paciência, esperando aquele gelo derreter, até que ele derreteu, e aí resolveu. Então, eu gostaria de compartilhar esse defeito aí com vocês, que, repetindo, é comum você ver, quando a máquina está com pouco fluido, a tubulação de líquido congelando, mas a tubulação de gás, geralmente, só congela quando é retorno de fluido. Quando a serpentina está bloqueada por alguma razão, ou a turbina está fraca, se for a turbina que tem a capacitor, por exemplo, se for a convencional, pode o capacitor estar com a capacitância baixa, ou pode ser também o filtro muito sujo, ou pode ser a máquina colada no teto, enfim, a evaporadora pode dar retorno de líquido, e congela a tubulação de dás, lá fora, lá na condensadora. Mas, nesse caso, realmente ainda vale essa teoria, porque a serpentina, de fato, estava bloqueada de gelo, por isso que estava dando retorno de líquido. E aí, eu vou compartilhar essa experiência aí com vocês. Esse vídeo não é novo, não é recente, faz tempo que eu estava para postar ele, inclusive, gravei até com o celular em pé, uma imagem meio esquisita, mas vocês vão entender direito e o importante é a informação. Quero aproveitar também e convidar todos que estão procurando se especializar em um curso de instalação de ar-condicionado de 9 a 30 mil BTUs, linha residencial, incluindo instalação de multi-split até 4 evaporadoras, eu tenho um curso excelente com 50 videoaulas gravadas dentro das obras e algumas teóricas aqui no meu estúdio laboratório, digamos assim. Grupo de WhatsApp, um ano na plataforma, você pode pagar até 12 vezes no cartão, primeiro link aqui na descrição, aliás, tem outros cursos também, tem outro curso voltado só para instalação e manutenção do piso, teto e cassete, incluindo comandos elétricos, enfim, dá uma olhadinha aí nos cursos que eu tenho aqui na descrição do vídeo. Olha, galera, muita gente pergunta, né, sobre ar-condicionado pingando. Eu já fiz um vídeo sobre isso daí, existem várias razões, tá? E aqui vou estar compartilhando com vocês mais uma razão. Essa máquina estava com baixa carga de gás, ela congelou, e aí o que acontece? Estava pingando muita água, porque é o gelo que está derretendo. Só que se você vem, você completa a carga de gás, se for R22, por exemplo, ou se você refaz a carga de gás dos zeros com R410A, e ela está congelada, então vai demorar demais para ela derreter, entendeu? Então pode até ficar, por quê? Porque ela volta a refrigerar e vai conservar o gelo que já está lá, entendeu? Essa daqui mesmo eu refiz a carga de gás, tá? que eu estava mostrando a foto agora há pouco aí, só que agora eu vou ligar aqui, para vocês ouvirem, não dá nem para ligar a máquina, parecendo uma máquina de moer pedra. Entendeu por quê? Porque o gelo está lá atrás, ele preguina entre as aletas aqui, e aí tem que esperar ele derreter, até que derreta tudo isso daqui, até que pare de pingar, enquanto estiver pingando é porque tem gelo derretendo lá, e a água sai por fora, entendeu? Fica a dica aí, falou, abraço! Fica a dica aí,